Praça de alimentação vazia? Hum, não se iluda. O shopping está cheio. E o pessoal por aqui está mais preocupado em comprar os presentes do que em comer. Não é à toa que os corredores estão lotados e algumas lojas bem cheias. Compras de Natal dos amigos secretos e as doações também. Eu achei muito cheio mesmo. Mas é o pessoal fazendo compra, não tem jeito. Todo mundo deixa pra última hora, não tem como. Em frente a esta loja de brinquedos tem até fila pra embalar os presentes. É a data em que as crianças da família não passam sem ser agradadas. Tá levando presente pra quem? Minhas netas. Ah, as netinhas tem lugar especial aí. Com certeza. Pra minha irmã. Eu sempre levo presente pra ela, então dessa vez não podia faltar. É Natal, né? Como na família da Viviane. Até decidiram que não haveria troca de presentes entre todos os convidados. Mas as crianças... A gente sempre procura tentar agradá-los, né? Porque é ela e o irmão apenas, né? Ele tá numa idade que ele põe crédito pra jogo e tá bom. Ela já está entrando nessa fase, inclusive, é o que ela pede. Vai ganhar o que esse ano? Um jogo. Vai jogar um jogo, né? Sim. A Miriam é mãe de três filhos e trouxe todos pra escolher o presente. Natal, uma data especial, não tem jeito. Então, a gente tenta caprichar no aniversário, né? Dar uma amenizada e tal. Mas no Natal não tem como. É escolher... Ou tá, assim, namorando o ano todo. Falar, vamos com calma, vamos esperar pro Natal. Como é que tá a escolha dos presentes? Ué, tá meio difícil, né? Tô tentando procurar o que é legal que eu vou usar, talvez, aí pelo dia. Que vai aproveitar mais. É. Mesmo com a inflação lá em cima, a expectativa para as vendas de Natal tem sido superada. Dois anos de pandemia, um período muito difícil para o comércio e 2021 vai se encerrar de uma forma diferente. Segundo um levantamento da Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas, neste ano, já aumentaram cerca de 10% em relação a 2020. A principal data para o varejo deve movimentar no país quase 57 bilhões e meio em faturamento. Para Goiás, a previsão é que movimente 1,43 bilhões. Tá bem cheio, a gente tem muito produto, né? Mais de 6 mil variedades de produto. Todo mundo que tá vindo buscar tá achando e nós estamos vendendo bem melhor que o ano passado. E neste movimento todo, a gente percebe que o Natal começa bem antes da ceia. As compras podem ser consideradas como o início de toda essa confraternização. É o momento da família reunir e fazer as compras do amigo secreto. É muito divertido.